Salve, salve família, mais um vídeo pra vocês, é isso aí, vídeo rápido, coisa ligeira que a gente gosta de ser, tx3, 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 ligeiro. Missão, planta tipo ovo, encontrar planta misteriosa, beleza? A gente já vai pegar aqui, já vai lá no NPC, aceita e você vai ser transferido pra aqui de novo, pra 1F, a Necrópole de Nefariok. Deixa eu tirar esse bagulho do Pix daqui da frente de vocês, pronto, aqui ó. Você vai ser transferido pra cá, pra 1F, a Necrópole de Nefariok. Você vai falar, meu Deus do céu, mas onde é que acha? Você clica aqui no mapa, não tem interrogação Não tem neca de pitibiri Mas você vai clicar aqui, mano, vai mover E vai, e bota pra correr, beleza? Se você não viu onde é, é aqui, ó Você clica aqui, bota pra mover E vai, então vamos seguindo aqui Vamos correndo, vai meu filho, cavalinho, cavalinho Coisa rápida, ligeira Lembrando que eu faço live todo santo dia Na twitch.tv.jrbaiano Se você quiser colar lá pra trocar ideia, você cola Pra quem fala aqui, mas devagar, eu tô falando rápido Para um caralho, então já deixa seu like Se inscreve e compartilha esse vídeo Para ajudar seus amiguinhos também que não estão conseguindo Fazer as missões, belezinha? Um beijão A gente tá indo, tá indo Tá se movimentando, movimentando e tá indo E tá indo, e vai, falta 60 e poucos metros E vai, família, vai Você já chega aqui, você já vê O bagulhinho piscando pro céu, pronto, família Chegou, é aqui, se faz, você vai cair no buraco Aqui, ó, chegou, plegou A plantinha aqui, coletou o pé de maconha Já era, tá pronto, deixa o like, se inscreve Tamo junto, é nóis, missão concluída Beijo, fui